Nós estávamos na final de um dia com o nosso estado em Hopi-Temor-Pê e finalmente nossa salibom foi a situação aqui, se trata aqui de Matthew, que by now está até hasta um major hurrican, um hurrican grande imenso está, agora aqui, pero está na região de Guajira, cerca da fronteira entre Venezuela e Guajira e tendência não está com essa vai vira radical vai no norte, direcção de Jamaica e Cuba. Nós passamos dois dias de Hopi tensão, Hopi crítica sobre Aruba, Atrobe e Hurrican, do Aruba mais, está mais para o norte do Corsau, do Bonheiro e Hurrican surrante a Bou, da parte 6, passa praticamente arriba a Aruba, agora é bem a Bou, mas sobre e está até de um dip também, está até bem oeste e está até bem mais na direcção da costa venezolana. Isso é assim que nós temos que ter pelo menos uns 10 horas de Bou de Errant de Orcã-Mechu aqui, mas de maneira sempre, o vento não importa forte, que eu vou anunciar, mas o vento não está em torno do centro de Orcã, na Errant de Orcã e o vento não está bem menos com o que eu vou avisar como força de vento de Orcã. Pois, praticamente, na situação aqui, nós não há muito vento e de maneira antecipada, nós há, número um, spot-não de água cero, então, pide-pide-a de água cero para aqui para a Aruba e Isla, que está a causa do Errant de Orcã-Mechu, e nós há muito vento da Bira de Paseit e de Pabau. E, finalmente, nós há também, dor com o Mechu, a mover a roupa e pouco a pouco do Caribe, ela influencia a Amã mais forte e ela logra, de sua movimentação lenta de a roupa e a Amã bruta. E, assim, nós há a água durante o dia, na nossa parte norte, norte-costa, agora, se está a marcha a roupa pequena noite, e a parte west, e a parte zaito-west de Aruba, está, dos Westpunt, Palm Beach, Eagle, Manchebo, Baiwaf, Baiariba, Trashirif, está a parte da Rafa, e, hoje na gente, dia está lutando, da costa, e, assim, nós queremos tomar lugar para bastante hora mais, nós queremos, até amanhã ainda, e a Amã lo que, da memória do sistema que passa.